No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre 4 alimentos que podem estar boicotando a sua dieta e você sequer imagina. Fica comigo até o final do vídeo. Se você não come pães, massas, bolos, biscoitos, refrigerantes e ainda assim não vê os resultados que deseja, saiba que o perigo pode estar escondido justamente no alimento que você não vê. Isso porque uma série deles, principalmente os industrializados, eles apresentam açúcar em sua composição. E a ingestão desses alimentos pode estar te impedindo de alcançar os resultados que você tanto deseja. Nem imagina, né? Quais são esses alimentos? Será que você sabe? Presta muita atenção na hora de consumir esses alimentos. Primeiro alimento que, gente, campeão de boicotar a dieta, a granola. A granola feita a partir de uma mistura de cereais, grãos, oleaginosas, frutas secas. A granola é vista como uma aliada de quem quer ter uma alimentação saudável, não é verdade? Eles vão falar pra mim, poxa, mas é só uma granolinha. Ela é rica em fibras, ela tem uma série de benefícios. O problema é que nem sempre ela é tão maravilhosa assim. A granola vendida no supermercado pode trazer excesso de açúcar, sódio e conservantes. E por vezes nem tanta fibra quanto você imagina. Sabe aquela granola bem crocantinha, bem meladinha? Ela tem muito, muito açúcar na sua composição. Então, é muito importante você ler o rótulo do alimento que você tá consumindo. Eu já gravei um vídeo sobre os rótulos e eu vou deixar aqui no descritivo pra vocês. Um segundo alimento que tem um altíssimo teor de açúcar e você nem desconfia são os iogurtes com sabor e adição de frutas. Inclusive os gregos, tá? O ideal pra você consumir um iogurte é que ele seja um iogurte natural, com poucos ingredientes. Não importando se ele é desnatado ou integral. Isso vai depender da linha que você for seguir junto com a sua nutricionista. Mas evite os iogurtes que tem essa adição da fruta, do sabor, na sua fórmula. Dê sempre preferência aos iogurtes naturais. Vocês estão gostando? Sim! Não esquece o quê? De dar seu like no vídeo, de curtir, de enviar esse vídeo pra alguém que você acha que é importante saber sobre esses alimentos. Se você conhece alguém que come muita granola, muito iogurte e agora vem um outro alimento, todo mundo que começa a fazer dieta usa os molhos de salada prontos. Pra deixar o produto que você encontra no mercado mais gostoso e aumentar o prazo de validade, são utilizadas grandes quantidades de açúcar, gordura, corantes, conservantes, além de grande quantidade de sorte. E aí é que tá. Quando você vai ver, apenas duas colherzinhas desse molho já podem representar uma grande parte aí da composição calórica, às vezes, do seu prato naquele dia. Então, gente, o clássico. Limão, sal e azeite. Não tem erro. Esquece essa história de molho pronto. E pra terminar, um alimento que parece inofensivo, que vai morrer agora. Sabe quais são? As frutas secas. Muito cuidado com as frutas secas. Imagina que uma banana desidratada é uma banana. Ela tem a mesma quantidade de calorias e de açúcar que uma banana normal tem. E aí, na verdade, essas frutas, elas estão na forma desidratada e qual é o problema? Quando você consome, você consome uma banana. Quando você consome a fruta desidratada, você não consome só uma, né? Você consome um pacote daquela bananinha, aquela tirinha. Quem consegue consumir só uma? Ninguém. A uva passa, você não consome só uma uva passa. Quantas uvas passas você consome no arroz? Umas setenta e cinco, pelo menos? É igual tomar um copo de suco de laranja. Você não vai comer seis laranjas inteiras, mas facilmente você bebe um copo de suco com seis laranjas. Então, gente, apesar de ser uma opção muito versátil e uma grande aliada, você precisa prestar muita atenção na quantidade dessas frutas desidratadas. Principalmente porque o excesso vai extrapolar a quantidade de açúcar e calorias que você precisa sem você sequer perceber. Se você já está junto comigo no desafio dos 30 dias sem açúcar, ele já está entrando aí na sua segunda semana, você já sabe que você tem que passar longe desses alimentos. Evitar os excessos. Eu quero ver você terminar o desafio brilhando nesse verão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me conta aqui, qual desses produtos vocês têm o hábito de consumir? Fruta seca? Iogurte com sabor? Só uma granolinha? Me conta aqui nos comentários, eu vou amar saber. Beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho